Opa, boa tarde! Boa tarde pessoal, tudo bom? Estamos aqui na Bahia, em rota novamente, passando aqui por mais um município para mostrarmos a vocês. Desta vez estamos aqui na cidade de Saúde, Saúde Bahia, próximo entre Jacobina e Bonfim. Município de Saúde, vamos dar uma pequena, pequeno tu, para nós conhecermos aqui um pouco a cidade. Cidade pequena, não sei quantos habitantes tem aqui em Saúde, acho que vamos chegar a 12, 15 talvez. Não sei. Município de Saúde. Município de Saúde. Não sei se estão na região central. Tem um estacionamento. Uma feira, centro de abastecimento, de saúde. Deixa eu ver... Eu creio que aqui seja a região central comercial da cidade. Cidade bem pacata, bem tranquila. Tem uma igreja. Não sei se aqui já é a saída. A saída, que é a saída da cidade. Acho que a área comercial não é para o estado. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se podemos entrar aqui. Bem típico cidade da Bahia. Estacionamento. Está aqui. Está aqui pequena. Está aqui pequena. Está aqui pequena. Super tranquila, aparentemente. É, faixa residencial. Não sei se a região central é aquela. Passamos a porra Cidade de saúde Muito pacata Muito tranquila Estou vendo o fluxo de Pessoas, veículos Aqui é uma igreja A igreja matriz, será? Igreja matriz de saúde Prefeitura municipal Ali Igreja Tem a praça central Eu acho que a região central é aquele pedaço que andamos há pouco Possivelmente deve ser a região central Aqui é o prédio da prefeitura Se não for aqui, está próximo ao centro comercial Acho que o centro comercial é por aqui mesmo Aqui tem outra praça Aqui tem outra praça Aqui tem essa do Banco do Brasil Aqui é a região central mesmo Aqui praticamente finaliza a parte central da cidade Aqui tem essa cidade bem pequena Aqui tem o hotel Tem um hotel fora de casa Aqui tem o hotel Brasil Aparentemente é bem pequena a cidade Bem pequena mesmo Passa pelo colégio Oswaldo Pereira Estamos voltando aqui pelo mesmo local Então basicamente é aquela A região central é isso aqui mesmo Aqui tem a feira O centro de abastecimento Aqui tem a região central mesmo da cidade Cidade de saúde na Bahia Estamos aqui no extremo norte da Chapada Não sei se a Chapada é só de Jacobina pra frente Nós estamos aqui entre Jacobina e Senhor do Bom Fim Mas aqui é a região central Esse bicho aqui Tem a agência bancária ali do Banco do Brasil Alguns comércios Basicamente é isso aqui que é Cidade de saúde Não tem muita coisa a explorar Mas é isso aí A agência do Banco do Brasil Queria que esteja funcionando Agora é só um posto de atendimento Comércio bem simples Pequeno Isso aí pessoal Pra ter um panorama básico aqui de saúde Conhecermos um pouquinho aqui da cidade E vamos seguir em frente Vamos para o próximo destino Sem chegar no próximo local Vamos fazer nosso registro E compartilhar com todos Até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.